Eu não podia deixar de viver o momento mais especial da minha vida junto com vocês E eu acho que esse momento é mais que especial porque todo mundo pode se conhecer E eu quero agradecer muito a todos vocês porque vocês são muito especiais pra mim Vocês são os meus melhores amigos e eu tenho que viver esse momento mais especial da minha vida junto com vocês Passo na tua rua e tropeço bem na frente da tua porta Bobo eu faço juras de amor bem debaixo da janela Se você me olha e faz o louco eu fingo que não é comigo Mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo é só vir comigo não deixe pra depois Porque eu vou te levar basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só cria coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo é só vir comigo não deixe pra depois Porque eu vou te levar basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Você vai ter que fugir agora 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 E aí galera Eu tô aqui pra agradecer a todo pessoal da Criative Que registrou os melhores momentos da minha balada dos 15 E aí